Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma receita de uma maneira muito, muito fácil. Eu já estava com saudade de comer e aí quando me apresentaram essa solução, falei pronto, minha vida está salva. Hoje a gente vai fazer cuscuz de microondas. Existem dois tipos de cuscuz, o cuscuz nordestino e o cuscuz paulista. E hoje a gente vai fazer ele de microondas, que é uma receita bem rapidinha, que no instante vocês já estão fazendo, cuscuz nordestino. O jeito tradicional de fazer é na cuscuzeira. Ela é um recipiente que você coloca a água embaixo e com o vapor esse floco de milho vai cozinhando e aí ele fica pronto. Eu tinha cuscuzera, quando eu mudei de casa eu acabei doando porque eu não estava usando mais. E uma amiga minha me deu uma dica de como fazer o cuscuz no microondas. Puxi, vem em casa, testei, fiz o microondas, deu certo, eu falei bom, vamos compartilhar o conhecimento com todo mundo e ensinar como é que faz esse cuscuz no microondas. E caso você não seja inscrito no canal, por favor se inscreva. Liga no sininho e ative todas as notificações, assim você recebe sempre um aviso de quando tem vídeo novo. E claro, dê o seu joinha no vídeo, deixe nos comentários também se você gostou ou não, como você gosta de comer cuscuz. Bom, então chega de enrolação e vamos lá. Para o cuscuz a gente tem que usar essa farinha de milho flocada, tá? Não serve outra farinha, tem certeza? Farinha de milho flocada. A gente vai colocar... Lembrando que o cuscuz ele também cresce, tá? Então ele rende bastante. Então se você colocar um tanto, você vai ter praticamente o dobro da quantidade que você colocou. Para fazer no microondas, a gente começa com basicamente o mesmo processo de como se você fizesse na cuscuzera. A gente vai hidratar essa farinha, só que a gente vai hidratar um pouco mais do que o normal. Tem que sentir que todos os grãozinhos estão úmidos. Ó, normalmente esse ponto aqui estaria bom para colocar na cuscuzera, porque ele já está úmido, vai se dando para grudendo e tal, não está com tanta água. Eu vou colocar um pouco a mais de água. Ó, tá vendo que ele já está mais úmido? A gente vai colocá-lo no microondas. Vamos começar por 20 segundos, tá? Mexe mais um pouco. Tá vendo? Ele já começou a grudar. Ele fica com uma consistência, pedaços, uns bloquinhos, né? E a gente vai colocar mais água. Então vocês vão fazer o mesmo processo, que é deixar ele úmido. Sentiu que ele está mais úmido, a gente vai colocar mais 20 segundos no microondas. Se o seu microondas for mais potente ou menos potente, você pode colocar 30 ou 10 segundos. Vai sentindo. O que você não pode é colocar o tempo todo de uma vez. Vai que mostra o cuscuz, ele vai ficar muito ressecado e não vai ficar legal. Aqui ele está caminhando já, gente, está quase. Vou colocar água, mas vou colocar menos do que eu coloquei da última vez. E mais 20 segundos. Se você gosta dele salgado, já quiser deixar ele mais salgadinho, coloca um pouco de sal na água. Se você fica com receio de deixar o seu cuscuz salgado, o que você pode fazer? Assim que ele ficar pronto, a gente põe um pouquinho de sal, mistura e dá pra comer já tranquilamente. Vamos ver. Eu acho que já está bom, viu? Deixa eu provar como é que está. Está pronto. Se você não tem uma cuscuzela em casa, está com vontade de comer cuscuz, não sabe como fazer, tem como fazer no microondas. Ele vai ficar assim, bem fofinho. Ficou na dúvida, experimente um pouco. E como eu falei, quer comer ele salgado? Com um pouquinho de sal. Tem gente que me põe com leite. Tem gente que gosta de comer com ovo mexido. Tem gente que come com manteiga. Tem gente que come com um monte de coisa. Tem gente que come ele doce. Eu só estou ensinando aqui uma maneira da gente driblar quem não tem cuscuzela, quem não tem esses equipamentos em casa e tem vontade de comer. Mas faça ele do seu jeito, né? Do seu gosto. E o vídeo de hoje foi esse. Muito simples, bem tranquilo. Uma forma bem prática pra você se ajudar na cozinha. E muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Um beijo. E até o próximo vídeo.